Olá, queridos amigos, continuamos o nosso estudo no livro de Jó. No capítulo de hoje, vemos que Elifaz não gostou nada da última resposta de Jó. Ele interpretou mal as palavras do amigo e entendeu mais uma vez que ele estava se auto-justificando e pretendendo se sair melhor do que Deus, se estivesse no controle. Nos onze primeiros versos, ele apenas falou novamente sobre a superioridade de Deus e mais uma vez acusou Jó de ser pecador. Desta vez, porém, chegou a perguntar que pecados seriam esses, como se tivesse prova do que estava dizendo. Digo, diretamente, não é fato que é grande a sua maldade e incalculável a sua iniquidade, acusou Jó de ter sido injusto, explorador, insensível, fraudulento. Elifaz disse ainda que Jó estava ignorando a Deus, porque não queria obedecer aos seus mandamentos. protesta que Jó devia se arrepender e reconhecer que o Senhor está no controle de tudo, como podemos ver nos versos 12 a 14. Não está Deus nas alturas do céu? Olhe para as estrelas mais lindas, mais altas. Que altura? E você diz, o que é que Deus sabe? Será que ele pode julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem de modo que não pode ver. Ele só passeia pela abóbada do céu. Em outras palavras, Elifaz estava dizendo que Jó, mesmo sendo culpado do seu castigo, insistia em sua inocência, porque pensava que Deus não podia ver os seus pecados secretos. Mas ele não havia entendido as palavras do amigo. Jó não era nenhum deísta, como os que acreditam que Deus não se envolve com os negócios do ser humano. Não tem interesse nisso. Pelo contrário, Jó concordava que Deus é poderoso e sabe de todas as coisas. O que não entendia era por que Deus não impedia que o mal acontecesse com o justo. Por que Deus não detinha o mal. Elifaz ainda disse que a prosperidade dos perversos é uma ilusão passageira. Ele estava sugerindo que esse era o caso de Jó, que havia perdido tudo. Terminou com um apelo comovente, mas mal direcionado. Jó já conhecia a Deus e lhe obedecia. Ele queria ser ouvido pelo Senhor, para entender a sua situação, mas não estava se revoltando contra a sua divina autoridade. Jó também não via a Deus como uma figura distante, solitária, que não sabe o que estamos passando. Por isso, Jó insistia em procurar e procurar Deus. Amigo, você já se sentiu abandonado por todos e imaginou que até Deus não estava olhando para a sua situação? Somos seres humanos. É normal que tenhamos dúvidas, mas mesmo em meio a todas aquelas dúvidas, Jó não deixou de confiar em Deus e pedir por seu socorro. mesmo depois que foi acusado de crer em um Deus distante, ele permaneceu firme, crendo que esse Deus, em algum momento, iria trazer resposta para suas dúvidas. Amigo, você tem essa mesma fé? Saiba que o Senhor está atento às suas orações e você pode falar com Ele sempre que precisar. Clame e espere com fé. Espere com fé pelas respostas que precisa, mas não dependa de nenhuma das respostas para confiar no Senhor. Que Ele esteja com você no dia de hoje. Se assim for, a sua confiança se fortalecerá. Amém. Amém.